Foi por vontade de Deus Que eu vivo nesta ansiedade Que todos os eis são meus Que é toda a minha saudade Foi por vontade de Deus Que estranha forma de vida Tem este meu coração Vivo de vida, perdi Ai, lhe daria o condão Que estranha forma de vida Coração independente Coração que não comenta Vivos perdido entre a gente Reimosamente sangrando Coração independente Eu não te acompanho mais Para deixar de bater Se não sabes onde vais Porque te ibas a incorrer Eu não te acompanho mais Se não sabes onde vais Para deixar de bater Eu não te acompanho mais Eu não te acompanho mais